O convite de hoje é repleto de frutas. Então, todas as temáticas como quitandinha, frutaria, piquenique, esse convite funciona super bem. Eu sou a Renata, da Renata Seca Identidade Visual, e vem comigo para mais um vídeo. Nas duas últimas semanas, a gente estava trabalhando na temática fundo do mar. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder acompanhar o passo a passo. E essa semana, então, a gente mudou e colocamos muitas frutas na arte de hoje. Para iniciar esse tutorial, eu estou aqui com o convite e o envelope, e os dois foram impressos no papel verger, 180 gramas, na cor Madre Pérola. Mas tem mais duas artes que a gente vai precisar imprimir e recortar antes da gente começar o passo a passo. A tagzinha com o nome dos convidados, eu escolhi imprimir no papel craft 240 gramas. Para dar esse efeito mais rústico que tem em toda a quitandinha, frutaria, combinando com o nosso cordão de sisal. Então, eu escolhi o papel craft para dar um destaque no envelope. E também imprimi um abacaxi. No vídeo aí, eu imprimi esse abacaxi no papel alto alvura, 240 gramas. Mas você pode escolher qualquer papel para imprimir até mesmo o próprio verger. A arte que eu estou usando nesse tutorial é a AK02. O código está aqui em cima e você pode adquirir ela no nosso site. O link está aqui na descrição. Você recebe todas essas peças que eu estou falando aqui. O convite interno, o envelope, o arquivo editável para o nome dos convidados e o abacaxazinho que deixa esse convite um charme. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, recortamos o convite e o envelope. Nós vamos precisar vincar esse envelope, porque o papel que a gente está trabalhando aqui é um pouquinho mais grosso. Então, é importante que você vinque para não quebrar o papel. Para fazer isso, a gente vai posicionar a régua de um pontinho ao outro, em cima e embaixo, e passar o boleador. Se você não tiver um boleador por aí, você pode substituir por uma tampinha de caneta. É muito simples, o processo é o mesmo. Você só vai precisar fazer um pouquinho mais de força. Vincou nas duas laterais, a gente já pode dobrar esse envelope. Para dobrar, é muito simples. Você pode primeiro dobrar com a mão mesmo e depois reforçar essa dobra com um retalhinho de tecido, como estamos fazendo aí na tela. E se você já está gostando desse vídeo, deixe seu like aqui para a gente. Isso ajuda muito ao crescimento do canal e a gente saber também se a gente está acertando nos temas. Se não for inscrito no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreva para não perder nenhuma dica. Com o envelope dobrado, nós vamos colocar o convite dentro dele. Vocês podem ver aí que eu deixei o convite um pouquinho menor do que o envelope, para ficar com uma pequena margem e não ter problema na hora de dobrar. Nós vamos colar este envelope com cola branca. É só passar um pouquinho de cola e colar. Aí você pode reforçar com um retalhinho de tecido. Caso você queira utilizar fita dupla face, como a gente fez em alguns outros tutoriais aqui, também é possível e funciona da mesma forma. E agora nós vamos ao detalhamento. Como eu falei no início desse vídeo, eu escolhi trabalhar com um cordão de sisal, porque ele deixa esse aspecto mais rústico para o convite, que lembra muito bem uma quitondinha e uma frutaria. Então, você pode pegar um cordão de sisal. O que eu estou usando aqui é um fio inteiro de um metro de tecido de juta. Então, eu desfiz a trama para que eu possa ficar com esse cordão de sisal bem fininho. Para esse tamanho de convite, a gente consegue dar três voltas antes de dar o lacinho. Então, me acompanha aí nesse tutorial e faça igualzinho em casa. Aí chegou a hora de dar o lacinho. Mas antes, vamos colocar as duas tags. A do nome dos convidados e a tag decorativa. Para isso, pegue um furador de escritório e faça dois suízes. Primeiro, vamos passar a tag com o nome dos convidados e, em seguida, o abacaxizinho de decoração. E aí, é só dar um lacinho estilo presente. Prontinho! O convite está finalizado e linda, linda! Eu espero que você tenha gostado muito desse tutorial e aplique por aí. Se você aplicar, não deixa de marcar a gente nas nossas redes sociais. Os nossos nomes estão aqui embaixo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Porque a gente ama ver todos os projetos que são feitos por vocês. E a gente reposta tudo no Instagram para inspirar muita gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo!